Agora a gente vai para os nossos comerciais, assim, rapidinho, só para vocês fazerem aquele pips, assim. Mas a gente volta já já com amigos de Sandy Jr. e um clipe inédito para vocês, que é inesquecível, novinho. Mas antes a gente fica aqui, a gente deixa uma palinha de uma música para vocês, ao vivo, hein? Vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri